Algum recado, João? Ou som direto? Vamos ao som? Tem algum recadinho? Vamos ao som, eu dou recado na hora. Então esquece o recado, ratos de porão. Agressão, repressão! Agressão, repressão, repressão! Agressão, repressão, repressão, repressão! Agressão, repressão! Agressão, repressão! Aê! Luba com ratos de porão, vamo aí! Aí moçada, dia 11, tem choro no Damachoque aí, falou? Ratos de porão no Damachoque, 11 de dezembro. Esse som aí é dedicado ao pessoal que é da rua aí, falou que viveu na rua e ainda tá na rua, falou? Todo mundo. Aê! 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 Pode ser mais uma ou não? Mais um. Aê! Eu estou com os ratos e não abro. 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 Eu estou com os ratos. Eu estou com os ratos. Eu estou com os ratos.